Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, assistente aqui presente, pessoal do portal do Araripe, blog João Andrade, dando cobertura a essa reunião. Senhor Presidente, essa semana fui surpreendido com a demissão de doutor José Alencar, no qual estava atendendo como médico na Casa de Saúde e também atendendo no postinho da Coab 1. E por ele ser tio da deputada estadual Roberta Reis, foi demitido, sexta-feira, próxima. Eu não sei que perseguição é essa, de uma pessoa tão boa que já foi até secretário de saúde municipal desse município, serviços e serviços prestados, ajudou a muitos amigos aqui que eu tenho conhecimento e por ser tio, e defender sua sobrinha, foi demitido. Secretaria de Saúde fez essa demissão, acho uma demissão infeliz. Mas isso só nos fortalece, porque mostra a cada dia mais a independência do grupo. Mostra que a gente, devido às percas, a gente se fortalece e vai para cima, vai pedir voto para uma pessoa que vem atuando no município, se uns tem desejo de derrota, né? A gente vai fazer a nossa parte. Me direcionando, vou me direcionar de novo ao vereador Júnior Senna. Eu sou muito observador dos parlamentares e respeito a liberdade de todos. o que me surpreende é que acabou os vídeos, as críticas, as coisas estão escondidas, e aí é uma interpretação que parece que a ex-vereadora Elbinha perde um parlamentar, porque ele não pode dizer aqui que não combinou ninguém com ele. A gente combinou. Eu não faço parte do grupo de Elbinha, como a gente vem, eu e a vereadora Wanda, vem no grupo independente, mas quando fomos conversar sobre essa emenda, que o vereador Freire bem disse, não é derrota, isso foi discutido com a sociedade, foi por isso que foi pedido uma audiência pública, e aí isso não gera confiança entre os companheiros. A gente tem que ser bem transparente com as coisas para que fique bem explicado, não é dizer que não combinou, ninguém conversou, as coisas foram conversadas. E aí, respeito a questão do voto, sabe? O que não estou respeitando é a justificativa. A justificativa, ela não está encaixando, não tem um encaixe aí. Aonde eu via há dias atrás, o vereador mais agressivo dessa casa aqui, que no dia do meu rompimento, e o rompimento da vereadora Wanda, chegou a dizer que o avião estava assim, e eu já tinha pulado de paraquedas, porque eu ia morrer junto, se eu caísse. A gente não pode ter uma conduta de mudança de imediato sem a justificativa. O que eu estou explicando aqui é só a questão de dizer que não foi combinado. Porque foi combinado. A questão dessa emenda, quando Freire colocou, ele disse que ia colocar a emenda, sabia que o irmão Everaldo talvez entrasse com a emenda, sabia também que a vereadora Wanda ia também entrar com a emenda, e a gente ia esperar todas as emendas para conversar. Conversamos com a Wanda sobre a questão de prazo. E aí, na questão do prazo, ela concordou que não entraria com a emenda. Eu passo a palavra ao vereador. Vossa Excelência, o que eu disse para a Vossa Excelência, eu não volto atrás não. Vossa Excelência está de parabéns. Continuo dizendo isso. Agora, sobre essa questão que a Vossa Excelência falou, aí agora, que eu falei que o senhor, eu parabenizei o senhor quando eu disse que Vossa Excelência pulou de um avião, eu seguro e saí, Vossa Excelência. Só o que eu quero dizer para a Vossa Excelência, é que eu estudei, junto com o meu colega vereador Birajara, com documentos. No dia que teve essa emenda, que falaram, cheguei de repente, nós conversei, mostrei, ouvi sim essa questão de... Não foi detalhadamente, isso aí, Vossa Excelência sabe que é fato, mas escutei sim e cheguei aqui e disse sim. Só que fui visitado por vários cidadãos, moradores do Baixo São Geraldo, me impedindo que não fizesse isso, certo? Então, fui procurar o presidente, tive minha decisão. Outra coisa, Vossa Excelência falou, Vossa Excelência, sobre a questão das minhas matérias. Quero dizer, Vossa Excelência, que eu estou numa campanha presidencial. Eu não estou com tempo, Vossa Excelência. Eu não sou dois junhos para estar filmando, para estar pedindo voto. Eu sou um político que, infelizmente, eu vivo aí, amanheço o dia junto com o povo. Então, só para concluir. Então, Vossa Excelência, eu só quero dizer isso, Vossa Excelência, que eu estou parado esses dias porque eu estou em campanha. Mas na hora que eu parar, meu trabalho vai continuar de novo. Agora, só quero dizer, Vossa Excelência, isso, que só simplesmente fiz meu papel como cidadão e quando o senhor também tiver um momento desse, pode ter certeza que eu vou parabenizar, Vossa Excelência. Deixa aparecer, vereador, que eu pulei do avião e o vereador entrou aí. Tem que ter cuidado aí. Vossa Excelência, pode ficar tranquilo, viu? Porque se eu não tiver com Elbinha, eu estou com Geroncio Figueiredo. Pode ter certeza disso. Vou deixar bem claro para Vossa Excelência. Mais ou mais, senhor presidente, eu quero dizer que sábado a gente vai fazer uma reunião com os músicos do município de Trindade para debater sobre a lei, uma lei que tem uma porcentagem de questão de músicos. E alguns músicos me procuraram, no qual convido os vereadores para participar. Vai participar algumas pessoas de banda, que tem grupo. Enfim, cada um quer um espaço na... Quando o poder público for contratar bandas para o município, eles querem o espaço. Já tem uma lei que permite, mas aí eles querem ampliar algumas coisas na lei. Claro que vai ter de vir para essa casa e todo mundo debater o que há de melhor para os músicos, para a cidade e para a sociedade. No mais, quero agradecer a Deus por esse momento. Obrigado.